E o TSE recebeu o prêmio Transparência e Fiscalização da Câmara dos Deputados pelo trabalho desempenhado nas eleições deste ano. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, recebeu nesta quinta-feira o prêmio Transparência e Fiscalização Pública de 2022. A homenagem concedida pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados reconhece a atuação da Corte Eleitoral no primeiro e segundo turnos das eleições gerais de 2022. A justiça eleitoral foi muito eficiente com as urnas eletrônicas, com o resultado da eleição e com a transparência de resultado eleitoral. Então a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados traz a homenagem hoje aqui ao ministro Alexandre de Moraes, ao Tribunal Superior Eleitoral pelas eleições de 2022, pela transparência, pelo exercício da democracia brasileira.